Oi, hoje eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos de idade. Eu cresci numa comunidade em Recife. Sou filha de mãe solo, meu pai nunca nem me registrou. A minha mãe sempre foi muito trabalhadeira, mas também foi muito namoradeira. Ela me deixava na casa dos meus avós pra ir trabalhar e ficava 2, 3, 4 dias sem me buscar. Porque do trabalho ela ia pra casa de algum namorado, ou pra casa de alguma amiga, ou pra alguma festa e acabava que nem dava notícias. Eu ficava na casa dos meus avós, era bem próximo da nossa casa. O meu avô sempre foi muito matuto, aquela pessoa machista que defende o homem com unhas e dentes. Não interessa o quanto o homem esteja errado, ele defende o homem e a mulher é errada e foi feita pra servir. Não sei por que que a minha avó se casou com ela. Ela não se lembra, porque hoje minha avó tem Alzheimer. Ela não lembra de nada. A gente sempre tem que ficar repetindo pra ela as coisas, mas tudo bem, a minha avó sempre foi um doce. Mesmo sofrendo na mão do meu avô, ela sempre foi um doce. Na casa da minha avó e do meu avô, era uma casa na frente e uma casinha atrás. Era tipo um quarto sala e banheiro no fundo. E ali morava o meu primo mais velho, que trabalhava em segurança. Pra ser sincera, não sei. Trabalhava de segurança, saía sempre às seis da tarde, chegava sempre umas oito, nove horas da manhã. Eu estudava de manhã e eu já ia andando pra escola sozinha e voltava, porque a escola era no bairro, era bem pertinho. Sempre fui uma menina muito tímida, muito calada. A minha mãe nunca foi minha amiga, nunca foi de conversar comigo, sabe? Me explicar sobre as coisas da vida. Tudo eu tive que descobrir sozinha e com o tempo. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu tinha acabado de chegar da escola. Eu almocei. Eu tava brincando na área da minha avó, tranquila, como uma criança normal. O meu primo já tinha chegado do serviço. Quando eu chegava da escola, ele já tinha chegado em casa. E ele me convidou pra gente assistir um filme. Eu achei aquilo muito legal, porque eu sempre fui uma menina muito carente, principalmente de família e pai, né? Amor paterno. Então, eu fiquei muito feliz e eu tratava ele como se ele fosse um irmão mais velho. E quando eu entrei no cômodozinho dele lá, que ele colocou o filme, a primeira coisa que ele fez estranha, ele trancou a porta e colocou a chave dentro da roupa dele, na parte íntima. Eu achei aquilo muito bizarro, mas eu continuei fingindo que nem tinha visto aquilo acontecendo. Depois ele começou a fazer uma massagem no meu pé e eu achei estranho. Só que aí ele começou a falar umas coisas meio ridículas, né? Como do tipo, que eu era linda, que eu era gostosa, que eu tava virando mulher. Tipo, eu não tava virando mulher, eu tinha 11 anos de idade, sabe? E ele começou a falar que sempre quis me beijar. Tipo, como? Ele tinha 26 anos e eu 11. Como que ele queria me beijar? Aquilo era ridículo. Tipo, quando eu tentei sair, ele começou a me puxar. Ele começou a me apertar. Ele começou a apertar minhas partes íntimas. Ele começou a passar a língua dele na minha boca, na minha cara, no meu corpo. E eu comecei a chorar. E ele falava assim, não chora, priminha, eu tô aqui pra cuidar de você. Eu falava, para, mas eu não quero isso, eu não quero. E ele vinha, puxava o meu cabelo. E eu lembro da cena que eu tentei correr e, tipo, ele puxou o meu pé. E quando ele puxou o meu pé, eu caí, eu bati o queixo na hora. Doeu tanto que eu cheguei, eu fiquei zonza. E ele me pegou e me jogou de novo no sofá. E veio em cima de mim e começou a me beijar e a querer tirar minha roupa. E eu comecei a não saber se eu chorava, se eu chorava, se eu... Eu não sabia o que fazer, sabe? Eu tentava sair por baixo e ele me pressionava com as pernas dele, com os braços. Eu fiquei com muito medo. Teve um momento que eu saí correndo e ele me puxou com tanta força que ele relaxou a minha blusa. Sabe? Quando ele relaxou a minha blusa, eu tentei correr pro banheiro, ele pôs o pé. E aí, ele começou a fazer várias coisas ali dentro. Ele ligou o chuveiro, ele começou a falar pra gente tomar banho, falando pra ele que não queria. E ele me forçou a tirar a minha roupa e começou a querer me dar banho, brincando comigo. E eu chorando, perguntando por que ele tava fazendo aquilo, que eu tava com muito medo pra ele parar. E ele disse que ele não ia fazer nada pra me machucar, que ele me amava, que ele ia cuidar de mim. E que ele ia me dar um trato, que ele ia me ensinar o que era ser homem, o que era homem na minha vida. Que isso era normal, que uma hora isso ia acontecer, que com todas as meninas isso acontece. Mas eu sabia. Por mais que minha mãe nunca conversou comigo e eu, tipo, com 11 anos ainda não tinha tido aula de educação sexual na escola. Eu sabia que o que ele tava fazendo não era certo a partir do momento em que eu me sentia com medo. Se eu tava com medo, não tava legal. E se ele tava tocando em partes que ninguém tocava além de mim mesma. Nem minha mãe me dava banho. Então, eu sabia que aquilo não era certo. E tava me machucando. A partir do momento que eu falava pra parar e ele ria da situação, aquilo me assustava muito. Enfim, ele me deu banho, ele me puxou e ele fez o que ele fez comigo, sabe? Tipo, ele acabou conseguindo vencer pelo cansaço. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem saber o que fazer. Meu avô não tava em casa. A gente tava trancado. E ele falava assim pra mim, se você quiser sair, é só você colocar a mão aqui, ó. E apontava pra parte íntima dele. Falava, é só você pegar aqui que eu consigo te dar a chave e eu abro pra você sair, se é o que você quer. Mas eu sabia que eu não podia colocar a mão lá, porque era o que ele queria mesmo, sabe? E ele aproveitava pra fazer o que ele quis. Enfim, chegou um momento em que ele me puxou, assim, pelo cabelo, me pôs debaixo do chuveiro. E começou a... Eu fiquei toda encharcada, toda molhada. E ele começou a falar muita coisa, assim, sabe? Tipo, sexual pra mim. E depois ele queria eu me secar. E ele começou a brincar comigo como se eu fosse uma boneca. Depois ele me levou lá pra sala de novo, pra sala quarto dele. E eu senti muita dor. Eu senti muita dor. Muita dor e eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito abalada. Fiquei muito mal e eu não tive forças nem pra gritar. Eu fiquei tão sem reação que eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia pensar em ninguém, sabe? Eu não conseguia pensar em nada. Tipo, eu queria morrer. Eu queria fechar os meus olhos e, tipo, nunca mais abrir. Nunca mais. Era só o que eu desejava naquele momento. E aí, depois... Ele terminou o que tinha pra fazer e falou que ia dormir, porque ele tava cansado. Realmente ele tava cansado, né? Depois do tanto que ele teve que correr atrás de mim naquele cubículo da casa dele. Depois de tudo que ele teve que fazer, depois dele brincar pra caramba. Com certeza ele gastou energia, né? E eu fiquei lá, me latejando de dor. Tava péssima. Eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei agachada, com as pernas cruzadas no cantinho do quarto. E ele dormiu. Ele virou pro lado e foi dormir. E começou a falar assim pra mim. Deita aqui. Dorme comigo, priminha. Agora vamos assistir o filme. Tipo, como se nada tivesse acontecido. Ele passava a mão no meu rosto e falava. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas não tava tudo bem. Aquilo tava acabando com o meu psicológico. E eu comecei a ficar, tipo, não tá tudo bem. Não tá. E ele falou pra mim assim. Você sabe que o vovô aprova, né? Isso aqui. E a minha avó, ela nunca vai lembrar. Você vai ter que falar. E amanhã você vai ter que falar de novo. E depois falar de novo. E a sua mãe? Qual foi a última vez que ela veio te buscar? Cara, ninguém cuida de você. Ninguém te ama de verdade. Eu te amo. Eu quero você pra mim. Fica comigo. Eu fiquei, tipo, o que que esse cara tá falando? Eu era muito pequena. E era muita informação pra minha cabeça. Então, eu fiquei muito abalada. E aí, eu lembro que, como ele virou pro lado e foi dormir. E como ele tirou a roupa pra poder abusar de mim. A chave tava lá no chão. Aí eu peguei a chave, abri a porta. A minha avózinha, tadinha, tava lá no quarto dela. De boa. Assistindo a novela dela. E eu, tipo, eu não sabia o que fazer. Eu tava toda descabelada. A minha roupa tava relaxada. Porque ele me puxou. Então, tava tudo relaxado. Eu tava com algumas marcas, assim, de mão no meu braço. Tava vermelho ainda, né? Com os dias foi ficando roxo. Eu precisava de conversar. Eu precisava falar. Eu precisava, tipo, chorar. Pelo menos chorar. Porque eu queria... Eu queria sair de onde eu tava. Então, eu saí correndo. E fui pra casa de uma amiga. Que era bem próximo da minha casa. E como eu disse, eu nasci na comunidade em Recife. E o pai dessa amiga, ele, tipo, é bem respeitado na nossa comunidade. Porque ele comanda ali, ajuda ali no comando das bocas. Coisas do tipo. Com armas, com drogas. Essas coisas. E aí, eu cheguei na casa dela. Eu tava horrível. Eu tava com o cabelo assim. Todo assim, sabe? Todo estressalhado. Eu tava com a minha roupa toda... Toda esticada. Eu não sei nem como que a minha avó não percebeu e não perguntou, sabe? Eu acho que ela pensou que eu tava brincando de alguma coisa por aí. E aí, quando eu cheguei, que ela me viu naquela situação, ela falou, amiga, o que que foi? E na hora, a mãe dela já me viu e já me catou e já me pôs pra dentro. E eu e eu desabei a chorar. Eu não conseguia falar. E aí, a mãe dela falou, eu vou chamar o seu pai. O pai da minha amiga. E eu tava com muito medo. E aí, o pai dela veio. Aí, quando o pai dela veio, que me viu naquela situação, já perguntou, o que que aconteceu? Quem fez isso com você? Eu só sabia chorar e chorar e chorar. E aí, ele veio pra perto de mim. Eu já tava com tanto medo de homem que eu não queria nem que ele me tocasse. E aí, a mãe dela, que me abraçou muito, a minha amiga me abraçou muito. E aí, a mãe dela me levou pro banheiro. E quando ela tirou minha roupa, ela viu que tinha sangue, que tinha seme. Que eu tava machucada. Que eu tava, né, que tinham abusado de mim. Só que nunca imaginavam que tinha sido o meu primo mais velho. Pensaram que, tipo, tinha sido qualquer outra pessoa. Menos alguém da minha família. Sempre foi uma menina muito doce. Sempre foi uma menina muito caladinha. Sempre foi uma menina muito certinha, sabe? Eu nunca quis tomar rumos diferentes na vida. Eu queria... Sempre quis, tipo, estudar, trabalhar, formar, casar. Sempre foi uma menina muito centrada. Então, ninguém entendeu, né? E aí, eu comecei de pouco a pouco explicar, assim, que eu não sabia como falar, né? Então, bem devagar, eu falei. O meu primo me trancou na casa dele. E ele fez um monte de coisa. E ele quer ir de novo. Ele quer ficar comigo. Ele disse que ninguém me ama. Ele disse que... Ele fez e depois ele queria que eu ficasse deitada com ele como se eu fosse namorada dele. Eu tô com muito medo. Eu... Eu falei assim, muito embananado. Aí, o pai dela falou, fica aqui. Fica calma. Toma um banho. E fica aqui. Eu tomei um banho. A minha amiga me emprestou uma roupa. E elas ficaram abraçadas comigo. Me falaram muitas palavras de prosperidade, de amor. Falaram que eu sou linda. Que me amam. Que... Que não é culpa minha. Que isso ia ser resolvido. Que ele não ia me tocar mais. Que eles iam resolver isso. Que eu era forte. Sabe? Tipo, falaram várias coisas pra tentar amenizar o meu psicológico. Que tava muito abalado. Eu tava com medo de tudo. Eu comecei a dar, tipo... Síndrome do pânico, sabe? E aí, foi nesse momento que... Eu fui acalmando, eu acalmando e eu dormi. Eu lembro que eu acordei gritando. Eu acordei, tipo... E foram atrás de mim. Falaram, o que que foi? Calma, calma. Você tá aqui. Você tá bem. Não vão te fazer mal. E eu, tipo... Com muito medo. Com muito medo. Aí, quando eu acordei... O pai dela foi e falou... Você tá mais calma? E eu falei que sim. Aí, ele disse... Você consegue mais ou menos falar o que que aconteceu? Aí, eu falei... Eu tava brincando. Meu primo me chamou pra assistir um filme. Aí, ele trancou a porta. Guardou a chave dentro da roupa dele. Começou a me tratar como se eu fosse uma boneca. Ele brincou de me jogar pra cima e pra baixo. Ele tirou a minha roupa. Ele me deu banho. Depois, ele me levou lá de volta pra cama. E ele acabou fazendo o que ele fez comigo. O que me machucou muito. E eu peguei na minha parte íntima pra ele entender o que que tava acontecendo. Ele falou... Mas ele... Então, ele fez... E a mulher dele falou assim... Amor, ele fez. Eu vi a parte dela. Eu ajudei ela a tomar banho. Tinha sangue. Tinha seme. E ela tá machucada. A gente tem que levar ela no médico. A gente tem que ir... E ir... Né? Na... Na... No hospital. Pra poder dar um remedinho pra ela. Porque lá na comunidade... Não tinha como chamar a polícia. Pro meu primo. Né? Não é assim que eles resolvem lá. E foi quando o marido dela falou... Ele sabe que aqui não se resolve assim. Como que ele teve coragem? E a mulher dele falou assim... Eu acho que ele, o primo... Não acreditou que eu contaria. Porque eu... Era muito calada. Então, na cabeça do meu primo... Ele abusou de mim... Porque ele acreditou que eu não teria coragem de falar pra ninguém. Entendeu? Que eu ia voltar ali pra casa da minha avó. Ia tomar um banho. Amanhã ele ia fazer de novo. E depois de novo, de novo. E tipo, eu ia ficar calada. Entendeu? Por isso que ele fez com tanta confiança. Porque ele sabe que polícia nenhuma ia entrar lá. E eu não teria coragem de contar isso pra ninguém. Só que aí, naquele momento... O cara falou assim... Olha pra mim. Aí eu olhei. Ele falou assim... Você quer que a gente dá um fim no seu primo? E era uma decisão muito forte... Pra uma criança de 11 anos... Que tinha acabado de ser... Abusada, né? E eu só balançou a cabeça que sim. Porque eu era ele. Eu era eu. Eu sabia disso. Eu sabia que eu não podia voltar mais pra casa da minha avó em paz. E sabe qual que é o pior? Eu sabia que se o meu avô soubesse... Meu avô não ia me defender. Ele ia falar que a culpa foi minha. Que talvez era a roupa que eu tava usando. Como ele defendia homem com unhas e dentes. E o meu primo era o filho que ele não teve. Então ele ia defender o meu primo com tudo. E foi quando... Eles entraram lá em casa. Na casa da minha avó. Entraram lá na casa do meu primo. E a gente só escutou um. Pá, pá, pá. Pá, pá. Foram cinco tiros. Cinco tiros. Pá, pá. Eles mataram o meu primo. Na cama que ele tava dormindo. No mesmo lugar que ele abusou de mim. Do mesmo jeito. Na mesma posição. Pra mim foi um alívio. Quando eu escutei os tiros do meu coração. E às vezes ainda escuto. Às vezes eu sonho com isso, sabe? E... Bom... Depois disso... Ninguém... Quis discutir, né? Porque... Sabiam que com os caras... Os comandantes ali... Ninguém ia bater de frente com eles. E também sabiam que se o meu primo fez... Pra ele ter sido morto... Alguma coisa ele fez. Né? Então muitas pessoas me emprestaram solidariedade. A comunidade inteira ficou sabendo. E aí quando a minha mãe ficou sabendo... Ela veio. Aí ela agradeceu a vizinha. E me levou no hospital. Foi tudo muito seca, assim. Ela não dialogou comigo. Ela só perguntou como é que eu tava. Me levou no médico. Mandou eu tomar o remédio. Sabe? Tipo... Falou que ia me levar no psicólogo. Me levou. Mas ela não falava nada. Ela não explicava nada. Ela não conversava nada. E... Foi muito ruim tudo isso. A minha avó, coitada. Ela chorou, mas... Sabia que o meu primo tinha morrido. E por mais que a gente explicasse pra ela porquê, ela não lembrava. Então a gente preferiu nem contar, sabe? O que que aconteceu? Já o meu avô... O meu avô ficou muito magoado comigo. Ele ficou muito chateado comigo. Na cabeça dele a gente podia ter resolvido de outro jeito. Mas eu sei que ele não ia resolver de outro jeito. Eu conheci a índole dele. Eu era uma criança, mas eu sabia que ele não ia conseguir resolver o meu problema. Ele ia passar pano pro meu primo. Foi muito melhor o meu primo ter morrido. Porque me livrou de... Muita coisa. Eu agradeço muito, muito, muito... Aos caras da comunidade que me defenderam. Que foram o meu pai ali naquele momento, sabe? Porque eu nunca tive, então... Eles me trataram como se fosse. Eu nunca mais quis ficar na casa da minha avó igual eu ficava. Minha mãe, pra ir trabalhar, eu preferia ficar sozinha em casa. E às vezes eu ficava lá na casa dessa amiga. Porque a mãe dela me acolheu como se fosse minha mãe. Na verdade, ela me deu mais apoio que a minha própria mãe. E a minha amiga como irmã pra mim. Até hoje a gente tem muita amizade. Hoje eu sou uma menina, assim... Que dói falar sobre isso, mas eu tento apagar da minha cabeça. Eu procurei uma igreja. Eu aceitei Jesus. Eu entendi porque ele veio à terra. E às vezes eu até esqueço dessa história. Pra tentar ser feliz. Eu estudei. Eu arrumei um trabalho. Com o meu trabalho eu comecei a fazer faculdade. Com a minha faculdade eu comecei a estagiar. E aí tudo foi fluindo com muito... Com muita, assim... Com muita luz, sabe? Deus foi muito bom na minha vida. Eu sei que não foi culpa minha o que aconteceu. Eu era criança inocente. O meu primo que abusou dos limites, sabe? Foi ele que deveria ter consciência. Era ele o homem. Era ele o adulto, né? Era ele que tinha responsabilidade do que tava acontecendo. Mas hoje eu sou uma menina tranquila. Eu sou uma menina... Continuo sendo tímida, calada. Mas eu sou extremamente grata. Extremamente grata a todos aqueles que me prestaram solidariedade. Aqueles que estiveram do meu lado. Aqueles que falaram coisas boas, prósperas, produtivas pra mim. E aqueles que incentivaram, ensinaram, trouxeram pra dentro da nossa comunidade o assunto. Porque quando aconteceu isso comigo, as pessoas ali, os comandantes da boca, começaram a pegar as próprias pessoas da comunidade que estudavam psicologia e tal. Tudo pra me tratar. Todo mundo da comunidade, sabe? E começaram a fazer vários tipos de palestras sobre abuso sexual infantil, né? E ali dentro da comunidade foi a forma que a gente incentivou e conscientizou não só as crianças, como os pais também a dialogarem, a entenderem esse assunto. E também a saberem que se caso isso acontecesse novamente dentro da comunidade, ia ser morte sem pensar. Entendeu? Porque eles não aceitam e ponto. A justiça deles é assim que é feita. E hoje eu vim compartilhar com vocês a minha história, a minha experiência, pra aquelas pessoas que passaram por abuso sexual infantil, acreditarem que a culpa não é sua, entendeu? Você é a criança, é um adulto que deve te defender. Não tenha medo de contar. Não tenha medo mesmo. Porque foi a minha coragem de pedir ajuda e pedir socorro que não permitiu que isso voltasse a acontecer. Eu fiz tratamento, eu consegui sim tirar aquele peso que eu carregava do meu coração. Hoje eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa assim, tranquila e continuo seguindo os meus princípios e todos os meus propósitos. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Dia 18 de março foi o dia da conscientização do abuso sexual infantil. Então eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para as pessoas poderem entenderem que uma criança, ela não é responsável por esse ato. Se você passou por isso, você não é culpada. Pais, mães, falem com seus filhos, abram a cabeça deles, abram a sua cabeça para abrir a cabeça dos seus filhos. Criem uma proximidade, uma amizade com seus filhos, tá bom? Para não deixar com que isso aconteça. Porque infelizmente a maioria das vezes acontece com pai, tio, avô, primo. E é isso, se você já passou também, deixa nos comentários, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.